A temporada 2016 do Mitsubishi Motorsports Nordeste começou com uma bela prova no município pernambucano de Gravatar. Olha só! Música Aventura, diversão e verdadeiros desafios 4x4. Esses foram os ingredientes da primeira etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste em Gravatar, no Pernambuco. As duplas que vieram de todo o Brasil para participar encontraram a trilha com belas paisagens e trechos off-road para marcar a memória. Um palco perfeito para a abertura da temporada. As provas do Nordeste são muito características. Os competidores são muito técnicos e conhecem bem o relevo das provas. Quem vem do Sul precisa trabalhar muito para conseguir bons resultados. E dessa etapa participaram duplas de vários estados brasileiros. Além dos pilotos e navegadores experientes da categoria Graduados e da Turismo, há espaço também para quem está começando e participa da categoria Turismo Light. Na categoria Graduados, a dupla campeã foi Antônio Magno e Renan Medeiros. Eles vieram de Niterói, no Rio de Janeiro, para competir. Tanto o piloto como o navegador confirmaram que essa prova foi muito exigente e divertida. Na Turismo, a vitória foi em família. João Carlos e João Paulo Rezende, pai e filho, subiram no lugar mais alto do pódio logo em sua estreia como dupla e a sincronia apareceu logo nos primeiros quilômetros da prova. Na categoria Turismo Light, os recifenses Gustavo e Ana Cecília Bastos comemoraram sua primeira vitória e ficaram empolgadíssimos para as próximas etapas. Gravatar também marcou a estreia do SX do Motorsports Nordeste. Os amigos Gilmar Comin e Cristiano Finardi foram os mais bem colocados entre as duplas que competiram a bordo do crossover. Na próxima etapa do Mitsubishi Motorsports, será a terceira etapa da temporada Sudeste em Tiradentes, Minas Gerais, no dia 21 de maio. Já no Nordeste, a nação 4x4 volta a se encontrar no dia 6 de agosto, na etapa de Natal, no Rio Grande do Norte. A Mitsubishi Motors, mais uma vez, realizou a ação social Mitsubishi Pro Brasil. Nessa etapa foram arrecadadas 3,2 toneladas de alimentos e destinadas à Casa dos Velhinhos de Gravatar e obra de defesa da infância pobre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri